Renato Moicano era bem favorito nas casas de apostas, mas o meu palpite pré-luta foi em José Aldo porque em 20 lutas, contando o WSC, que era o maior evento pra categoria até 66kg na época e depois no UFC, ele só foi derrotado por dois homens Max Holloway, que pode vir a ser o maior lutador da história da categoria e Conome Gregor, um cara que era muito grande e um excelente striker José Aldo, em pé, nunca havia sido dominado por nenhum outro homem sua defesa de quedas é a melhor da história da categoria a gente já viu isso de novo e de novo com grandes wrestlers como Frank Edgar e Chad Mendes e o encaixe de jogo, na minha opinião, não favorecia muito o Renato Moicano porque Moicano é um finalizador, ele tem quase 50% das suas vitórias no MMA por finalização e ele não é exatamente um wrestler, um cara que tem o forte e botar pra baixo então como ele iria transpor a defesa de queda do Aldo e depois finalizar o Aldo que é um faixa preta de jiu-jitsu muito bom o Moicano, vale lembrar, não tem nenhuma vitória por nocaute na sua carreira por mais que ele já tenha dado um knockdown, inclusive no Cubs Swanson as suas mãos não são o seu caminho mais rápido da vitória em pé, o casamento pra mim favorecia o Aldo, que é um striker mais experiente e mais contundente e foi mais ou menos o que a gente viu eu marquei o primeiro round da luta pro Renato Moicano a gente não viu muita coisa, na verdade os dois se respeitando muito, né? a distância, o Aldo com algum problema com a envergadura do Moicano, com a altura superior não conseguindo tocar o adversário e o Moicano, por mais que estivesse respeitando bastante o Aldo também, tocou mais tava com o jab em dia, botou alguns chutes na cabeça do Aldo então por uma pequena margem, eu marquei 10x9 pro Moicano reclamei, como eu sempre reclamo, da falta de chutes baixos do Aldo Moicano tava com a base aberta, com a perna esquerda escancarada pro Aldo chutar mas ele só chutou duas vezes mas no segundo round, Aldo pisou no acelerador e Moicano simplesmente não conseguiu acompanhar o começo do fim, veio exatamente igual na luta contra Jeremy Stephens um gancho de canhota no fígado, na linha de cintura que é um golpe, infelizmente, muito pouco explorado no MMA e só quem treinou boxe já tomou um suco nessa região sabe o quão horrível é então Aldo foi da cintura pra cabeça e anestesiou o Moicano ele disse na pós-luta que o plano era esse como ele é magrelo e muito alto, que ele tinha que atacar a linha de cintura é bom frisar que o Aldo ainda tinha o apoio da torcida local na pesagem, no dia anterior, a torcida chegou a gritar pro Moicano um vai morrer, como se ele fosse um gringo e o Thiago Sampaio, colunista do sexto round que estava lá presente na arena disse que o público local era mais ou menos 85% em peso pró-aldo e José Aldo agora quer lutar no dia 11 de maio no UFC no Brasil o pay-per-view anual que deve rolar em Curitiba nessa semana, nas coletivas de imprensa ele falou o nome de Anthony Pettis e de Dustin Poirier os dois pesos leves, o Anthony Pettis já está até com luta marcada contra o Stephen Wonderboy Thompson então o Anthony Pettis teria que lutar duas vezes em muito pouco tempo vamos ver o que vai acontecer mas o Aldo quer lutar no dia 11 de maio que ele quer cumprir as três lutas que faltam no contrato até o finalzinho do ano pra ir se aposentar o grande ponto de interrogação que eu havia citado aqui em alguns vídeos no sexto round era o lance da motivação será que o Aldo mais ou menos motivado botando o fim da carreira como prioridade não ser campeão ele estava treinando com afinco ele está com sangue no olho contra um garotão como o Renato Moicano de 29 anos, faminto querendo botar o Aldo no seu currículo matando pelo legado que o Aldo tem e aí eu cheguei à conclusão que isso seria uma variável que não daria pra quantificar se ele está 5, 10, 20% mais motivado e que um cara que chega onde o Aldo chegou nesse nível de competição maior campeão da história da categoria ele pode dizer que ele não está mais afim ele pode botar ele escolhe o que ele fala o que ele bota na superfície não é exatamente o que está dentro dele um cara pra chegar a ser campeão do UFC tanto tempo ele é um psicopata em relação à competição ele não gosta de perder nem para o ímpar se você não for tão competitivo assim você não chega no patamar do Aldo e foi por isso que eu resolvi dar o meu palpite final nele e José Aldo acaba nocauteando o Renato Moicano no segundo round quem vocês gostariam de ver Aldo enfrentando no dia 11 de maio provavelmente em Curitiba deixe seus comentários aqui embaixo no vídeo ele inegavelmente está muito perto do cinturão talvez não vá lutar pelo cinturão na próxima rodada pelo campeão ser o Max Holloway o cara que já nocauteou ele duas vezes mas aí vai depender do que o Max Holloway for fazer se o Max Holloway decidir subir de categoria na próxima rodada podem fazer um cinturão inteirinho aí o Aldo pega de repente o vencedor de Sius Abitz e Magomed Sharipov venceu o Jeremy Stephens ou o Brian Ortega que está vindo de derrota para o próprio Holloway Brian Ortega inclusive foi no Twitter e mandou um abre aspas bom, vamos começar a negociar levantando o braço e pedindo luta contra Aldo ou até o Alexander Volkanovski está chegando agora e já despachou o Chad Mendes também um excelente valor mas também pode ser que o Aldo finalmente vá se testar na categoria de cima para não ter que fazer um corte de peso tão grande até Maio e quanto ao Moicano ele ainda é um rapaz jovem muito trabalhador esforçado obstinado e talentoso tenho certeza que se talvez não num curto prazo no médio prazo tem tudo para evoluir se desenvolver e ainda brilhar nessa categoria vamos ver o que vai acontecer a resenha sobre a luta do Demi Amaya já está no ar vocês podem conferir clicando aqui em algum lugar é o último vídeo do canal e já já chega a resenha sobre Marlon Moraes e Rafael Assunção nessa segunda também vai ter podcast para comentar esse evento esse UFC Fortaleza como um todo eu e os colunistas do sexto round então fiquem aqui conosco um grande abraço e até a próxima e aí e aí e aí